Vem, vem, Ipi, Tito, vem, vem, ele não tem nenhum dente. Ah, oi, Tatinho. Faz o joelhão. Ai, que fofo. Ai, tadinho, eu sempre fico pra trás. Ah, vem, vem, Tiki. Ai, ele tenta pegar. Tito, vem. Agora vai pegar, agora se não aqueceu. Aqui, que Tito. Ai, que sujaria. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui.